Para você que convive em Jaraguá do Sul, em algum momento deve ter escutado falar sobre o contorno ferroviário ou até mesmo ficou parado no trânsito esperando uma composição férrea passar. Durante a sessão ordinária em discurso na tribuna da Casa de Leis, o vereador Rodrigo Livramento trouxe à tona as preocupações sobre o futuro dos projetos ferroviários na região. O parlamentar ressaltou a importância crítica de duas questões. Primeiro, o contorno ferroviário na cidade. E segundo, a implantação do veículo leve sobre trilhos, o VLT, para o transporte de passageiros. Livramento compartilhou detalhes de uma reunião realizada em Florianópolis, na qual participaram diversas autoridades. Segundo o vereador, esse é um projeto de relevância e precisa ser incluído na pauta da nossa cidade novamente. Pensando na mobilidade urbana e meios de transportes públicos alternativos. O contorno ferroviário há muitos anos é debatido em Jaraguá do Sul. O DENIT tinha liberado recursos para novos estudos do contorno ferroviário esse ano. Mas a informação que chegou lá de Brasília é que esses recursos vão ser cortados se ninguém se mobilizar, se ninguém fazer nada. Então, por isso, eu propus hoje a criação de uma bancada para discutir isso, para fazer audiências públicas, para mobilizar senadores, deputados federais, estaduais, para dizer para o DENIT que Jaraguá do Sul acha essa pauta importante e prioritária e não deve ser cortada. Música Música